questionário, questionário sobre os personagens do Genshin que maneiro hein mano, qual dos 5 personagens você conhece, exibido de modo aleatório isso aqui é aleatório, a galera falou inclusive que você pode atualizar aqui que vai aparecer um boneco diferente só que eu não sei qual a utilidade disso, atualizar aqui pra aparecer um boneco diferente entendeu? eu não sei, acho que eu vou atualizar até aparecer um personagem que eu realmente tenha algo a dizer sobre ele ser diferente do esperado ou não não sei, aqui tá tudo maneiro né mano, Faruzan, Yelan, pô, brabo demais, deixa eu ver se funciona mesmo ih caramba, vai ter que vender, de novo, calma aí ai caramba, tá, foi ó, realmente muda, tá, realmente muda aqui os bonequinhos mas vamos ver, ah mano, tá, vamos botar aqui né todas que se aplicam, pô, então, mas eu conheço todos não conheço nenhum o que isso significa? vai ter um monte de pergunta pra cada personagem desse que eu tô escolhendo aqui ai caramba hein quero ver se vai ter algo que a gente, é, rapaz é, quando você gosta então, aqui não especificou né, sobre o que que era o personagem se era de lore, de gameplay, de personalidade né porque o Andarilho eu acho maneiro a jogabilidade e o gameplay, pô, diferenciado, acho maneirinho sim só que já o personagem em si a lore dele, legal vai, legal mas ele em si, né, aí eu acho ele meio escrotinho mas deixa eu ver mano não gosto nem um pouco, indiferente, gosto, gosto muito botar gosto, tá, botar gosto é, quando se encontra com as aspectos do Andarilho uma por cada afirmação design de arte ficou maneiro né, ficou maneiro é, retiraram algumas coisinhas do visual dele antigo mas aí, pô, também né era muito, muita coisa pendurada né o homem varalzinho, tava muito louco mano é, fala Jones é, se alguém apareceu na sua live e perguntasse onde fica Vanuato, o que se faria? eu diria que fica em Maceió, Santa Catarina é isso aí Jones é, design de arte satisfeito tá aqui satisfeito, né tá, parte dele eu achei maneira, né até os golpes, as paradinhas, né tá bom força força, olha aí, ó olha aí, ó olha aí, mano é porque ele é maneiro ele não tem um dano solo, né dano solo dele não é muito monstro e ele tem essa parada de ser interrompido tá ligado? ó a sensação de controle aqui, ó insatisfeito relativamente por causa dessa parada de ficar caindo aí cada pedradinha, né é, pô já força a força tô satisfeito ele consegue fazer as paradas, né, mano rapaz é que tem uma diferença, né quando você vai pro abismo com ele na minha conta, pelo menos, pô quando eu vou com ele quando eu vou com o time do Haitan quando eu vou com sei lá quem tá forte na minha conta caracterização tem a design de arte caracterização tá vou botar indiferente aqui, tá e a dublagem ah, maneiro, pô dublagem, né quer ser de que o design artístico é coerente com as características do personagem sim sim, né é, tem sempre umas coisinhas sobre a lore do boneco na roupa é maneiro, pô personagem que a gente gostaria de compartilhar conosco é então essa sensibilidade dele no ar é complicado, hein dá um jatinho extra pra ele se segurar quando o Hili Chur tacar pedra nele, pô eles vão entender assim, mano acho que sim, né aí, ó Haitan caraca, vai ter de todos os bonecos, mano tá não, Haitan é brabo Haitan é brabo quase mesmo problema do Donarilho, mano como um personagem assim, né de característica dele de personalidade eu acho também meio, meio, meio né é é mas pelo menos o Andarilho teve, né sofreu um pouquinho na vida, né é meio estranho meio estranho é mas cadê o quanto gosta cara, é monstro, né mano Haitan é maneiro, mano aí agora vou botar gosto por causa desse detalhezinho também, né de eu achar ele meio chatão segundo aspecto de Haitan design de arte maneiro, né força um dos mais brabo aí atualmente no time certo, né caracterização acho que é isso aqui, né é caracterização botar indiferente controle dublagem tá lá é design artístico acolhente com característica sim as perguntas, né mano algum outro feedback acho que não, né não, não, não não o cara é brabo patroa tá lá sem acento no não Hazel é maneiro, hein se bem que de personalidade ele apareceu bem pouco, né é enfim mas, né visto pelo vídeo que a gente fez dele que foi o mais brabo do canal inteiro de personagens não tem como, né só o vídeo que eu fiz pra ele faz eu gostar dele entendeu mesmo se eu não gosto muito do personagem mas o vídeo, né faz eu ter um carinzinho ali xícarão rezou uma por cada design de arte arte é maneiro força maneiro caracterização controle dublagem sim muito coerente não, não ele é brabo né vou nem falar nada que ali é, né olha braba também braba também gosto muito pô, gosto muito, mano maneiro uma dar mais brabo dos 4 estrelas novo aí dentro também, né uma por cada design de arte força do que ela faz não de dar dano mas, né força na posição começando a dar ruim aqui no pulso caracterização controle dublagem bom, né dublagem paga os caras aí paga os caras aí coerente coerente né não é isso não, ela é boa é boa não deixa eu copiar o não aqui, mano ótima personagem tá eita eu cavei aí, mané gosto muito passado um tempinho já do cavé vou falar aqui, né multiplicador do ataque básico do rezo é meio baixo é pra ser mesmo característica dele não é isso pô, é skill entendeu se ele fosse forte em tudo 6 estrelas 6 estrelas ele como um 4 estrelas maneiro, pô a gente fez os testes lá na época, né de qual 4 estrelas mais poderoso entre ele e a Yanfei Yanfei também dá onda no brabo é design maneiro força tô satisfeito com a força dele, mano caracterização controle controle dublagem tá não tem não tem reclamar dele não tá bom é isso aí mesmo mais o que em relação ao design dos personagens você teria algum outro feedback ou sugestão gostar de compartilhar agradecemos o seu apoio então tá bom mano olha olha poderia dar uma atenção zinha pra essa galera aqui faz o favor derria 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 calma aí tinha mais gente que a gente dava um reclamadão brabo né pô Kiki né mano Kiki de look deixa eu ver né uns aí que pô dava pra mexer uma coisinha o outro já ia ficar top tá ligado Kiki sacanagem né sacanagem Kikizinha né pô Kiki era pra ser 5 estrelas né parou parou né mano derria derriazinha de look os outros tão maneiro ah tá ah e bota um gel no mochileiro pô aqui que apareceu sim é aleatório pô eu mostrei até aqui pra galera que eles podem na hora que aparecem os personagens clicar aqui pra atualizar aí você bota lá de novo só a nascença ali e tal e aparecem bonecos diferentes né faz isso até ter alguém que vocês querem né descer a lenha ali mano Sino não Sino faz o que ele é previsto pra fazer ele só não é né infelizmente é um dos bonecos que com pouco faz muito tá ligado tipo a Yaka da vida né doideira Kiking multiplicadores baixos também não sem problema algum mano porque ela tem são bonecos que faz danos de reações que vai aumentando o dano que causa o dano total tá ligado então esses bonecos são um pouco mais equilibrado pra bater de frente com os bonecos que dá um dano meio que sozinho uma eula da vida tá ligado então não a galera faz de Kiking até hoje os negócios tem que mexer vamos dar atenção pra quem né quem tá passando necessidade na vida que é a De Ria tadinha dela De Ria Kiki Diluc né Diluc a Kiki é pelo fato de né ela tinha que ter mais cara de 5 estrelas mas que a galera mesmo com ela C6 não usa não fica satisfeito mano porque cara aqueles 15 minutos de espera é absurdo né vou até botar umas paradinhas aqui pra que 15 minutos de espera na C6 é na C6 né que ela faz ali a paradinha Diluc resistência aumentar resistência a interrupção sendo que aqui mano esse negócio que eles estão fazendo aqui nem é sobre jogabilidade dos bonecos eles querem saber mais sobre se a gente gosta da galera mesmo como personagens tá ligado nem é sobre isso aqui de ajeitar aumentar resistência a interrupção e talvez velocidade de ataque só resistência a interrupção já era bom mano derrinha rapaziada meu Deus do céu hein meu Deus do céu hein meu Deus do céu hein na derrinha de coisa simples mesmo que dava pra fazer mano era a ult né a ult não tirar a skill a ult não tirar a skill ela podia mexer com proficiência também mano né é isso pô é pô podia ter benefício com proficiência e e trocar subs DPS também também né não deixa eu ver o negócio o negócio dela é o cooldown ali também né da skill que é uma desgraça pô ter tempo de espera na skill acionar acionar aí que beleza manda o padrão pra vocês aí vamos protestar vamos protestar mané show foi já que eu clico acabou cadê meu dinheiro ah moleque não fiz de graça que isso foi pra ganhar moeda não tá bom é não era realmente o questionário que eu queria né mano tinha que ter umas coisas realmente mais sérias ali pra eles dar uma olhada ali pra nós né qualquer coisa é só eles falar comigo lá que eu mando o link do vídeo no canal lá que a gente listou tudinho né que dava pra dar uma melhoradinha básica que já faria grandes diferenças podiam podiam